Boa tarde pessoal, aqui quem fala é o Guilherme da Turalex, eu espero que vocês estejam vendo minha avó, vendo meu vídeo já, e hoje aqui comigo eu tenho o Henrique, Henrique se você puder já pular para a próxima página da apresentação, e o Henrique deve estar ligando a câmera dele aí também, a página onde tem as nossas fotos. Bom, para quem, obrigado por participar em do webinar, você que está aí, horário de almoço, e eu sou o Guilherme, vice-presidente de Venda Global da Turalex, estou aqui hoje com o Henrique, ele é engenheiro de aplicação na Turalex, também trabalhando tanto para o Brasil, algumas pessoas aí que eu vejo online conhecem já o Henrique, assim como trabalho internacional também, suportando diversos clientes ao redor do mundo. Nosso webinar hoje tem uma duração de aproximadamente 45 minutos, depois a gente tem uma sessão de perguntas e respostas, então durante o webinar, se você tiver alguma pergunta, você pode na própria ferramenta do webinar mandar, enviar a sua pergunta, e a gente vai deixando aí as perguntas e a gente vai responder a maior, tanto quanto possível ao final do webinar. Também vale a pena a gente lembrar que o webinar é gravado, então daqui uma ou duas semanas, depois que a gente fizer a edição, eu não sei se quem está usando uma máquina Linux consegue ver a câmera também, que a gente está compartilhando, a gente vai mostrar hardware, vamos fazer as coisas ao vivo, então quem quiser pode visitar de novo o material e assistir alguma parte que tenha perdido, quando a gente publicar isso online, junto com o código fonte e tudo que a gente vai publicar a respeito do webinar de hoje. Também eu aproveito a deixa, já que tem bastante gente assistindo, para falar que a gente está com algumas vagas abertas, eu não sei se o Henrique conseguiu puxar o site da Toradex, a gente está com algumas vagas abertas na Toradex, a Toradex Brasil aqui a gente, na verdade é o segundo maior escritório da Toradex, eu vou falar um pouquinho sobre isso, na hora que a gente continuar a apresentação, e a gente tem três vagas para o time internacional, tem uma vaga de desenvolvedor de Linux Embarcado, uma vaga de engenheiro de aplicação para Linux Embarcado, Senior, e uma vaga para gerente de produto, Product Manager, na área de software, então se você quiser trabalhar aí com a gente, quiser se inscrever nessas vagas, fiquem à vontade, e também principalmente nos ajudem a compartilhar aí, é motivo de bastante orgulho aqui para a gente no Brasil, ter bastante parte do P&D da Toradex, marketing técnico, tem uma turma bacana que a gente se orgulha bem de trabalhar aqui no Brasil, para o grupo como um todo, tá? Então, voltando para a nossa apresentação, Henrique, para quem não conhece, ou é a primeira vez que vocês estão conversando com a Toradex, um resumo bem rápido do que a gente faz, está na próxima página, a gente, eu sempre falo para todo mundo aqui, a gente ajuda os clientes a desenvolver e comercializar sistemas embarcados, tá? A gente dá suporte, a gente discute projeto, a gente trabalha junto com os nossos clientes para que eles tenham sucesso e consigam realmente desenvolver e vender e comercializar os sistemas deles, né? Como que a gente faz isso? A gente faz isso vendendo o nosso hardware para eles, mas quem já trabalha com a gente sabe que nosso produto vai muito além do hardware, né? Ele inclui o suporte, inclui o estoque aqui no Brasil, inclui um hardware pensado para confiabilidade e qualidade. A gente tem três famílias de computadores em módulo, tá? A nova família é a Vergin, está muito legal, a gente pretende fazer mais um webinar só sobre a família Vergin aí no futuro, tá? E um pouco novo agora, para quem já conhece a gente de um certo tempo, a gente está com a plataforma Torizon, né? E a plataforma Torizon vai ser bastante discutida hoje. A gente vai começar em todos os próximos webinars, mostrar como ela ajuda nossos clientes. E na plataforma Torizon, obviamente, a gente tem que ganhar um pouco de dinheiro também, né? Então a gente tem uma camada de serviços que a gente oferece para facilitar a vida dos nossos clientes. E como a gente consegue fornecer isso em grandes escalas, a gente consegue ganhar na economia de escala e fornecer para os clientes num preço legal, que seria muito mais barato do que eles mesmos fazerem isso, né? Próximo slide, Henrique, por favor. A Toradex é uma empresa suíça, para quem não conhece, é uma multinacional. Hoje a gente tem escritórios nos Estados Unidos, Brasil, Índia, China, Japão, tá? Todos esses lugares a gente tem engenharia de aplicação, falando na língua do cliente, ajudando os clientes e a gente também tem estoque. Então, se você quiser comprar alguma coisa da Toradex, você vai comprar direto aqui no Brasil, já importado, direto do nosso estoque. A situação da cadeia de suplementos global está complicada, se você trabalha na área, você sabe, mas mesmo assim a gente está conseguindo amortecer bastante isso para os clientes, devido a essa estratégia que nós temos de ter estoque local e não simplesmente produzir sob demanda, né? Então, são tempos difíceis aí, mas eu acho que a gente está conseguindo levar isso de um jeito legal. Próximo slide, Henrique, por favor. O tema do webinar hoje, né? O tema, a gente brincou até aqui, que é um tanto quanto apelativo, né? A gente juntou CAM, QT e no Brasil isso, principalmente na área de agro, são tecnologias super utilizadas, né? Eu acho que muitos do que estão assistindo olham para essa figura e se sentem bastante confortáveis, né? Você tem, no caso aqui, uma máquina agrícola enviando dados de telemetria ou dados em geral. Cada pessoa tem sua aplicação diferente, né? E pode não ser uma máquina agrícola, pode ser qualquer outro device. Então, com a história de IoT, hoje a gente tem essa infinita... É uma arquitetura muito simplificada que representa uma enorme quantidade de sistemas hoje. E quem já passou por isso, quem já desenvolveu alguma coisa assim, sabe como é, né? Não é uma coisa simples, né? Primeiro você tem um dispositivo lá, né? E a gente, o dispositivo, muitas vezes vai rodar num ambiente que não é um ambiente que qualquer hardware funciona. Você tem questões de temperatura, você tem questões de vibração, etc, né? Muitas vezes esse dispositivo tem ou não tela. Tela vai requerer de você um framework de software gráfico, né? Essas coisas. Falando em tela, até para deixar um pouco mais interativo, a gente vai lançar uma pesquisa agora para saber quantos de vocês aí, nos dispositivos que vocês desenvolvem, precisam de tela. Então, Henrique, se você puder lançar. Então, aí tem a pergunta. Você já fez algum projeto embarcado que tenha necessidade de um display? Então, você consegue na própria tela aí responder essa pergunta. Se você usa display ou não, ou se você já fez um sistema que tem display? Por favor, passa aí a sua experiência para a gente. A gente vai compartilhar o resultado aqui para a gente ver um pouco. Vamos dar mais uns 2, 3 segundos. E eu acho que a gente pode fechar a consulta, Henrique, e compartilhar os resultados. Legal, olha só, o resultado é bem expressivo. Eu me perdi aqui, 76% das pessoas assistindo já precisaram de display, né? Para o webinar, a gente trouxe aí um exemplo com display, e a gente está usando o framework Qt, Qt, que é um framework bem popular hoje em dia para sistemas embarcados, apesar de não ser o único, tá? Se a gente voltar para a apresentação agora, Henrique, além do display, né, todo sistema embarcado tem algum tipo de periférico. Você provavelmente monitora alguma coisa, lê sensores, está numa rede, né? No caso, a gente trouxe Kahn. Hoje, Kahn é extremamente utilizada na área de agricultura de precisão, por isso que eu pus o tratorzinho aí, mas não se limita a essa área, né? Até hoje, a gente vai mostrar um motor industrial, tá? Na verdade, é um motor da mesma marca do motor que equipa o Mars Hover, tá? E a gente está com um protocolo industrial aqui, Kahn Open, mas a primeira camada ali do modelo OSE, né, a camada de hardware e as primeiras camadas ali do protocolo, são as mesmas, né? Se eu não me engano, um dos padrões que a gente implementa em agricultura de precisão é o ISOBUS, que roda em cima da Kahn, né? Então, Kahn, nós também queremos saber quantas pessoas aqui já usaram Kahn ou tem necessidade de Kahn, né? Então, tem uma segunda pesquisa, vamos ver aqui como é que está o público. Então, esse também é uma pergunta legal, né? Então, se você nunca utilizou, né? Se você vai, pretende utilizar, sabe que é uma coisa que vai vir para você, você vai ter que utilizar, né? Se você está utilizando pela primeira vez, e isso é tudo muito novo para você, né? E se você já utilizou e é fera aí na área, também tem a opção para você. Vamos dar mais alguns segundos agora, Henrique, e vamos compartilhar os resultados aqui para a gente saber. Olha só, 65% das pessoas já utilizaram Kahn. Então, isso mostra aí que nós temos um público bem especializado, o Henrique pode arrasar aí na apresentação dele. Legal. E como se não bastasse você saber de todas essas tecnologias, normalmente, no momento em que você cria um sistema embarcado, tem uma coisa que chega sem as pessoas estarem esperando, que é o tal do Linux, né? Tem muita gente que usa hoje uma distribuição de Linux pronta, né? Mas uma prática muito comum do mercado, e hoje um caminho muito tradicional, é você usar um build system, como o iOcto, para criar sua própria distribuição, onde você vai adicionar os drivers de Kahn, os drivers de display, e configurar o seu sistema embarcado de uma maneira para que o sistema operacional que rode lá esteja adequado, né? Então, vamos lançar mais uma pergunta. Quantos de vocês já utilizaram ferramentas como iOcto ou build root? E se você sentiu dificuldade? Você acha que você é fera na ferramenta? Você não conhece? Você usa, de repente, você usa uma distro pronta, você nunca ouviu falar de iOcto ou build root? Tranquilo, tá? Se você já ouviu falar, mas nunca utilizou, né? Se você já utilizou e está satisfeito, ou se você já utilizou, está faltando um J ali, mas todo mundo entende, né? Mas você acha um negócio meio complicado, né? Você queria explorar alternativas. Eu entendo, porque você está lá na tua empresa, querendo desenvolver um equipamento, ficar usando essas ferramentas, você não está agregando valor, você não está escrevendo código, né? Você só está usando o seu tempo com configuração. Então, é isso, né? Então, se você quiser terminar de responder aí, dar seu feedback para a gente, o Henrique também pode mostrar para a gente o resultado da pesquisa. Legal. Então, tem bastante gente que já ouviu falar, mas nunca utilizou, né? E tem bastante gente aí, quase 70% das pessoas ou não conhecem, ou queriam buscar alternativas. Isso é legal. Nós vamos mostrar um pouquinho dessas alternativas hoje aqui para vocês. Então, volta lá, Henrique, no slide. E agora nós vamos... Todo mundo aqui, dá para perceber pelo público, já fez um projeto de sistema embarcado ou está na área, né? E projeto é um negócio que... É uma aventura, né? Primeiro, a gente tem o nosso... Então, agora o nosso quadro de memes aqui. A primeira coisa que acontece muito comum em projeto é... Joga o primeiro meme aí, Henrique. É roadmap. Prazo. Quanto tempo você tem para fazer o projeto, né? E, normalmente, é para ontem ou tem aquelas alterações de prazo, de escopo. É uma loucura esse negócio de prazo, né? É um negócio extremamente complexo. E os sistemas estão ficando cada vez mais complexos. Então, o que antes era um sisteminha local, sem tela para monitorar alguma coisa, agora tem comunicação com nuvem, tem protocolo de IoT, MQTT, tem protocolo CAM, tem o hardware, tem os periféricos, precisa de câmera. A coisa está ficando cada vez mais complexa e os prazos cada vez mais curtos, né? Então, você precisa buscar alternativas para você poder abstrair isso e ser mais eficiente, né? Como se não bastasse o prazo, é muito comum do mercado, e o segundo meme, eu dei bastante risada, porque eu tenho que me declarar, às vezes, culpado aqui, numa posição de gerência. Você pede um prazo estimado, né? E depois você trata como deadline. Você esquece que o prazo foi estimado. Esquece tudo que pode dar errado no meio desse desenvolvimento. Então, é uma tática boa aí. Depois você pode apresentar essa ideia que eu estou mostrando para vocês, para os gerentes aí, e vocês aproveitam para dar uma cutucada aqui quando o cara falar de estimativa de prazo para você. Depois disso, né? Ou seja, a gente já não sabe direito o roadmap, a gente está com aquele prazo maluco, e você consegue desenvolver tudo até o final, e basicamente você está na situação do Frodo aí, no final do filme, de tão esgotado que está na hora que acabou o projeto. E na hora que você olha para o projeto, basicamente o que acontece é o último meme. Você começou com um projeto de uma nave espacial, e conforme o projeto vai evoluindo, você vai diminuindo o escopo, diminuindo o escopo, diminuindo o escopo, e acontece isso, né? Então, a gente quer propor com o Torizon, que a gente comece, talvez, pensar de um jeito diferente. Então, se você for para o próximo slide, Henrique, no próximo slide a gente propõe, vamos mudar a maneira como a gente desenvolve isso, né? Existe hoje essa cultura DevOps, que já está no web. Por que a gente não consegue aplicar ela em sistemas embarcados? Em sistemas embarcados, a gente tem aquela abordagem chamada waterfall, né? Tem todo o requisito, você desenvolve tudo, e aí você entrega, e o tempo é longo, etc. Então, como é que a gente pode desenvolver mais rápido? Sabe? Desenvolver uma coisa simples, que funcione alguma funcionalidade básica, e já começar o envolvimento com o cliente. Entendeu? Vamos supor que você está aí desenvolvendo um data logger para pegar dados de um trator na interface CAN e mandando para a nuvem. Você pega dois, três dados, alguma coisa básica, começa a mandar para a nuvem, e começa a discutir com o teu cliente, né? O que traz valor para o cliente? O que ele quer a mais do que aquilo? Em vez de você fazer um escopo gigantesco, que você nem sabe o que o cliente quer exatamente, e você desenvolve um monte de coisa inútil. Então, como que a gente consegue começar a conversar com o cliente mais cedo, né? Se envolver com o cliente mais cedo, adaptar esse escopo, a gente começa com uma ideia, com uma visão, e vai ao longo dessas interações com o nosso cliente, com o teu cliente, evoluindo esse produto e simplesmente focando em adicionar aquelas coisas que entregam valor. Então, o cliente pediu um novo recurso, você trabalha naquele novo recurso, você não inventa 15 recursos, desenvolve 15 recursos que você não sabe se vai usar ou não, né? E você tem essa entrega constante de valor, né? Até você chegar num momento de transformação de negócio, que é o momento em que você deixa de vender para o cliente só um hardware, você passa a vender um serviço, o cara vê valor de pagar uma mensalidade para você, para ele conseguir essas atualizações, essa exclusividade, essas novidades e essa entrega de valor constante, né? Como que a gente muda isso? Você precisa de uma infraestrutura que te permita fazer isso e é isso que a gente traz com o Torazon. O Torazon é uma plataforma inteira, tá? Ela parte do Torazon, é uma distribuição de Linux chamada Torazon Core. Ele tem uma série de ferramental que a gente vai apresentar hoje e ele tem também serviços de nuvem. Então, hoje com o Torazon, essa figura representa muito bem o Torazon. Você pega o sistema operacional, o kernel, que é desenvolvido e suportado pela Toradex, aqui nesse cantinho esquerdo. Você pode usar todos os containers prontos que são da tecnologia de containerização. Eu quero pôr um container de QT. Você adiciona isso na sua distribuição através dessa tecnologia de containers. Você adiciona o seu código. Então, você começa a adicionar valor aqui. Você pula toda aquela parte de usar o Yocto para customizar o sistema operacional e você começa a entregar isso para o seu cliente, já entregar isso através de atualização over the air de uma forma segura, remota, que você não vai precisar ir lá em cada equipamento atualizar isso, supondo que você tenha algum tipo de conectividade. Uma atualização que você sabe que seu equipamento não vai ficar num estado que você tem que interferir fisicamente. e você já começa também a ganhar e receber feedback do teu cliente e olhar como é que a sua frota se monitora e puxar esse feedback de volta para que você possa ter mais um ciclo de interação mais rápido. Então, os seus testes, os ciclos, o desenvolvimento do produto, tudo fica mais rápido aqui com essa plataforma que a gente está propondo. Próximo slide, Henrique. Chega de blá, chega de papo gerencial, vocês guardam o papo gerencial aí para conversar com seus chefes e vamos mergulhar um pouco aí no código e mostrar alguma coisa prática. A gente gosta bastante de mostrar uma coisa prática. Então, eu vou passar a bola para o Henrique, vou ficar meio junto aqui e o Henrique vai mostrar uma aplicação técnica usando toda essa plataforma e essa ferramenta que a gente está apresentando e estou propondo aqui para vocês hoje, beleza? Henrique, é contigo, cara. Eu vou até desligar minha câmera aqui. Beleza. Boa tarde aí, galera. Obrigado para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu vou começar falando um pouco do que eu vou apresentar, o que tem aqui. Eu estou utilizando a plataforma Torizon para desenvolver um sistema embarcado da Toradex uma aplicação que tem interface gráfica, faz comunicação via CAM com o controlador de motor, no caso, o controlador EPS, e essa EPS, por sua vez, controla o motor elétrico. Então, eu tenho o meu computador de desenvolvimento, o meu notebook, o sistema embarcado, a conexão entre os dois é via internet, ele está conectado com o display Ether screen, então, ele faz o output de imagem e pega eventos da tela. Tem o Torizon Core instalado nesse módulo, no caso, o que eu usei é um Colibri MX7D. Inclusive, o Torizon facilita a ponto de, se eu trocar o módulo, eu posso só trocar o módulo que eu estou usando na interface gráfica, que eu vou mostrar para vocês na IDE, e eu posso fazer o deploy no outro módulo com o mesmo código. O Torizon facilita esse tipo de coisa. E o módulo comunica com a EPS via CAM, e a EPS, por sua vez, controla o motor comumente. Aqui eu vou mostrar para vocês, rapidamente, o que isso significa na realidade. Eu tenho a telinha aqui, que eu ainda não carreguei meu software. Esse daqui, essa é a EPS, no caso, eu estou com uma EPS 2 da Maxon, um motor EC, e ali no fundo, eu tenho a placa EmbiTec, da EmbiFlex, desculpa, a placa EmbiFlex, da EmbiTec, e nela, o Colibri MX7D. Aqui eu tenho uma conexão à internet, que está conectada exatamente agora com o meu computador, e o cabocão está aqui na frente, que sai da EPS, e vai até a Baseboard EmbiFlex. A conexão com o display, feita com os cabos Fletch, e o display é capacitivo. Voltando para cá, aqui é um pouquinho sobre a Carrier Board que a gente está utilizando, do nosso parceiro EmbiTec. Ela é compatível com a família Colibri, e vocês podem ver um pouco mais sobre as Carrier Boards da EmbiTec no site deles, EmbiFlex.com.br. Beleza? Só complementando, Henrique, desculpa, agradecer aí ao Renato, lá da EmbiTec, que fez essa placa aí. Essa placa é muito legal, porque, assim, a Toradex, ela foca nos módulos, né? A gente tem algumas Carrier Boards de prateleira, mas essa placa da EmbiFlex, a EmbiFlex, da EmbiTec, é uma placa de volume, então se você não quiser construir a sua Carrier Board, você pode usar essa placa em volume, o Renato tem, não só ela, como alguns cartões que se conectam a ela também, com entradas e saídas digitais, entradas e saídas analógicas, e até um cartão de qualidade de energia, né? A EmbiTec é uma parceira da Toradex, e se vocês quiserem o contato do pessoal lá, super gente fina, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente conecta vocês a eles, tá? E também aproveitar, agradecer o professor Glauco Caolin, da USP lá de São Carlos, que também emprestou esse motor aí, para a gente poder criar esse demo, para apresentar para vocês hoje, tá? Valeu Henrique, desculpa te interromper. Imagina, obrigado. Tá, e o que é o Toraison Core, né? A gente tem a plataforma Toraison, o Toraison Core, que é o sistema operacional, ele faz parte da plataforma Toraison, e é o sistema operacional que a gente tem instalado aqui no LibriMG 7D. Ele permite que você faça aplicações, o desenvolvimento da sua aplicação, containerizado. Isso é uma ferramenta muito conhecida por quem já faz desenvolvimento web, Containerização, no caso, o Docker, né? Que é o container engine que a gente utiliza. então você consegue abstrair toda a parte de desenvolvimento, containerizando e simplificando, por exemplo, a troca de módulo, a atualização do sistema operacional, porque são coisas quase que desconectadas uma da outra. Com o Docker, a gente tem todo um ambiente, uma pluralidade de containers, que você pode utilizar, que eles são facilmente instaláveis no seu módulo, e você pode testar também. Temos alguns parceiros, por exemplo, a Crank, CodeSys, TotalCross, que eles já fazem os containers para rodar nos módulos Toradex em cima da plataforma Toraison, no sistema operacional ToraisonCore. E eu, especificamente, o que a gente fez aqui? A gente tem o Colibri e MX7, em cima dele tem o Toraison, que faz utilização da BSP da Toradex, dentro do Toraison, a gente tem o nosso motor, o nosso engine de containers, que é o Docker. Dentro desse motor, desse engine de containers, a gente tem o container Weston, que é o compositor gráfico, que é exatamente o cara que permite que a gente utilize a tela, o display, no caso. E a nossa aplicação utiliza esse container gráfico, e além disso, faz a nossa comunicação com a interface CAM. Esse último container da aplicação, ele está utilizando o QT, e está utilizando a interface CAM para conectar com o controlador. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês de como que é a utilização do Visual Studio Code, que é a ideia que a Toradex se baseia para fazer a extensão do Toraison, que permite você programar e já fazer o deploy, o debug direto no módulo. Então vamos para lá. O que eu tenho carregado aqui no VS Code? Eu espero que o tamanho da letra esteja bom para vocês. Caso tenha algum problema na visualização, por favor, avisa pelo chat. O que eu tenho aqui carregado? Uma aplicação que eu utilizei um modelo pré-pronto que a Toradex disponibiliza, que já faz o uso do stack gráfico, com containers, para o Torais on Core. Eu só comecei a programar a partir disso. Eu não fiz, não tive que me preocupar com toda a preparação do ambiente, do sistema operacional, para que eu tenha acesso à tela. A Toradex já tem um container exatamente para isso, porque eu vou utilizar QT, utilizar a tela. Tem um container para isso. Então eu me baseio nele e acima dele eu coloco um container da minha aplicação para fazer utilização disso. Aqui, para quem já conhece um pouco de QT, já utilizou QML, eu tenho essa minha main window, que é um arquivo .qml, o QT Markup Language. Ele tem meus botões, minhas tabs, meus layouts. Eu vou fazer o upload disso para o módulo agora. Vou dar F5 já, porque enquanto ele faz o upload, eu vou explicando o que eu tenho aqui no meu projeto. Eu tenho a parte do back-end da minha aplicação. É sempre legal separar o back-end do front-end. Eu me esforcei bastante para fazer isso. Nem sempre a gente consegue. Mas esse é o back-end, um arquivo .ctp, um arquivo .h, e esse cara se comunica via as conexões do próprio .pt, sign or slot, por exemplo, com a parte do front-end. E eu tenho aqui a minha aplicação, que é uma coisa muito simples. Ele simplesmente carrega o que tem no QML e ele carrega o que tem no meu back-end. Certo? Aqui a minha aplicação está carregando ainda e eu vou mostrar mais um pouco do que a Toradex faz com a... Um momento. Do que a Toradex disponibiliza pelo Torizon Core Extension. Essa tabzinha aqui é exatamente a extensão do Torizon para o VS Code. Para você instalar esse cara, é só você vir aqui, entrar no seu marketplace que tem aqui dentro, e selecionar para instalar a extensão direto no seu VS Code. Aqui eu estou com a Early Access do Toradex Torizon Support e eu tenho também instalado o suporte QT para se eu quiser abrir os meus arquivos no QT, se você quiser fazer isso, porque o QT, por exemplo, tem a parte do Highlight, tem o AutoComplete, você consegue fazer isso. Então eu altero o meu QML direto dentro do QT Studio. Obviamente eu preciso ter o QT Design Studio instalado para conseguir fazer isso. Exatamente agora, parece que eu estou com algum problema de Ethernet para fazer a passagem do deploy para o módulo. Só um momento. Aqui a gente pode ver que eu estou com o módulo conectado. Isso daqui, eu posso ter vários módulos conectados quando eu estou fazendo desenvolvimento. E aqui eu posso ver a imagem, Docker que estão disponíveis no módulo, pode ver que tem o Weston, que eu acabei de comentar, e essa daqui é a minha aplicação que eu fiz, e eu consigo fazer o deploy direto no módulo. Aqui estão os containers que estão rodando, eu posso dar estoque nos containers que estão rodando no módulo, isso eu coloco que estão diretamente no módulo. E aqui tem os processos e mais informações sobre o sistema operacional que está rodando exatamente agora. Aqui embaixo, eu tenho informações sobre o container que está rodando, sobre a aplicação. e aqui em cima, eu tenho informações e aqui é onde eu faço a configuração da parte da aplicação para rodar dentro do Torais on Core. Para quem já usou um pouco de Docker e Docker Compose, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou afetando o meu Docker Compose, que é o cara que chama o container com algumas propriedades pré-definidas. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, que eu tenho os pacotes já pré-instalados do QT. Isso daqui faz parte do template do projeto que eu me baseei, que a Toradex disponibiliza. Isso aqui é o nome do executável. Aqui eu tenho alguns pacotes extras que eu tenho instalado. Pode ver aqui, QML e módulo QT52. Eu tenho algumas configurações. Eu posso fazer configurações de rede, configurações de volume que eu desejo adicionar no meu projeto. Por algum motivo, eu estou tendo um erro de conexão. Eu vou desconectar e reconectar aqui só um momento. O Henrique está mostrando aí essa extensão. Então, a extensão do Visual Studio é uma das partes do Torizon como um todo. A gente usou o Yocto? Não. O sistema operacional que está rodando na placa. na placa é o Torizon Core. É uma distribuição de Linux pronta já. A extensão do Visual Studio, o que o Henrique fez? Ele basicamente instalou. Essa extensão é a extensão do Torizon. Pela extensão, ele tem uma série de templates de projetos prontos. Ele criou um template de um projeto para QT. e o que ele mostrou são vários lugares onde você pode adicionar bibliotecas adicionais e configurar como seus containers vão interagir e tudo isso. Então, é isso que o Henrique está mostrando aí como algumas partes aí do Torizon. Eu não sei se reestabeleceu a conexão aí, Henrique. Eu acabei de reiniciar o modo. Pode ver que ele está botando para a imagem do Torizon. Agora ele deve estar inicializando a comunicação. Realmente algum problema que ele está ultorando. Só um momento. Aqui pode ver que quando eu lanço o S-Code a extensão do Torizon já inicializa. Aqui o que a extensão do Torizon faz? Ele já compila a aplicação usando a cross-chain correta de acordo com o módulo que está conectado. Novamente, eu tenho a informação do módulo conectado aqui nessa aba. Isso aqui é o módulo que está conectado. Então ele sabe qual toolchain ela tem que fazer o download e usar para cross-compilar. Depois de cross-compilar ele prepara todos os arquivos necessários para fazer o deploy para o módulo. Envia esse deploy para o módulo. No caso, como eu estou em modo de debug ele envia o container ele permite que o módulo rode o container do S-Code e em cima dele haverá outro container que carrega a minha aplicação. A gente pode ver aqui no módulo que agora deu certo. Ou essa interface branca azul era o S-Code sendo carregado? Depois de ele ser carregado o meu software foi carregado em cima disso. Então a gente pode ver aqui que eu tenho uma tela touchscreen vocês conseguem ver eu mexendo no dial aqui. Esse dial é do TML para quem já mexeu com isso. E aqui eu tenho um motor conectado de novo via CAN na MbFlex e MbFlex é onde está o móvel que é o DMG 7D. Eu vou começar tentando realizar a conexão. Ele vai informar para mim que realiza a conexão. Eu vou pedir para ligar o controlador aqui. Vou reiniciar o módulo e reiniciar a placa talvez eu tenho que reiniciar o controlador também. Só um momento. Aqui voltando para o VS Code eu rodei a aplicação pelo VS Code para o módulo e eu posso parar também ela pelo VS Code no módulo. Então pode ver que ela foi descarregada a aplicação. vou simplesmente reiniciar aqui o controlador assim como vou reiniciar o módulo. Falando um pouco sobre a aplicação em si na verdade eu vou falar um pouco mais sobre como eu preparei o Toraizon Core. Eu precisei para ele vocês podem ver aqui que eu tenho o exemplo isso daqui é um exemplo não é exatamente esse que eu utilizei esse é para a Pales e a Pales MX6 e Colibri MX6 mas isso daqui é um device de overlay que é a peça de configuração de sistema operacional que eu consigo aplicar utilizando as ferramentas disponibilizadas na plataforma Torizer no caso o Torizer Core Builder. O Torizer Core Builder eu consigo ativar enviar anexar o overlay no meu sistema operacional pelo meu computador. então eu crio um arquivo desse obviamente usando toda a sintaxe correta do device tree overlay e com isso eu consigo habilitar ou desabilitar certas partes do software no caso eu estou habilitando as duas interfaces CAM que eu teria nos módulos IMT6 Colibri Apales ou IMT6 ULL também. E quando eu faço isso eu consigo tanto gerar o sistema operacional novo para ser instalado quanto gerar isso para já jogar no sistema operacional que está pré-instalado no módulo que está rodando então eu faço a instalação só reinicio e ele já está funcionando com o device tree overlay que eu apliquei. É possível fazer isso também com arquivos de configuração que você necessite é possível fazer isso por exemplo trocando splash screen é possível compilar módulos drivers obviamente de Linux de sistema embarcado e adicionar também utilizando essa ferramenta Horizon Core Builder. o módulo terminou de ligar eu vou novamente só apertar F5 aqui na interface gráfica na IDE para enviar o software containerizado para o módulo aqui ele mostra que ele está fazendo o deploy falamos um pouco sobre a aplicação em si que é o que vocês acabaram de ver na câmera eu tenho aqui a tela principal e essa tela principal ela carrega outras telas eu tenho esse stack layout onde eu consigo mudar entre uma tela e outra dentro do meu dentro do meu módulo e cada uma dessas telas por exemplo o profile position mode screen o profile velocity mode screen são outras telas QML que eu carrego pelo próprio software principal novamente o Weston está sendo carregado que é essa tela azul e após ele ser carregado a gente vai ter o software final o software QT sendo carregado também pelo container aqui ele está inicializando a instância do software a gente pode ver as comunicações que ocorrem aqui no Deboid Console entre a IDE e o módulo e agora temos o módulo carregado com a interface gráfica já carregada aqui nesse vídeo eu estou mostrando o sistema funcionando como eu comentei ali à esquerda a luz ela fica estática quando entra em modo de operação então na hora que eu mudo o setup de posição o motor consegue seguir exatamente a referência que eu mandei como é que o controle disso ocorre eu estou trocando a referência da posição do controlador P&D que tem dentro dos controladores no caso do controlador de posição que tem dentro da Ecos que já foi pré-definido pré-configurado essa é outra tela onde você vê o controle na verdade a mudança de referência para a velocidade não mais posição então eu defino uma velocidade para o controlador e ele roda naquela velocidade no caso estamos em 2000 RPM aí menos 75 RPM que é para outro sentido eu consigo alterar em tempo real a velocidade que ele está percorrendo ali eu estou em modo contínuo em vez de demanda então na hora que eu altero a definição de velocidade ele já envia para o controlador e o controlador vai seguindo essa referência de velocidade enquanto eu estou trocando o valor ali no slider da interface em PP eu parei e nessa terceira tela eu estou mostrando o que poderia ser uma tela de configuração eu faço a conexão com o motor e carrego algumas das propriedades que tem no dicionário de objetos dele então ali o que eu estou fazendo eu selecionei a máxima velocidade e estava em 3000 agora eu estou colocando 300 RPM na velocidade máxima obviamente para positivo ou para negativo então ele vai ficar sempre no limite de mais ou menos 300 RPM aí eu voltei para a tela de velocidade pode ver que na hora que eu envio o menos 2000 ele não se mexe porque isso está fora do range de velocidade fora do intervalo de velocidade permitido então na hora que eu coloco algum valor menor que 2000 ele consegue rodar mas depois que eu mando algum valor maior que 2000 maior que 2000 maior que 300 ou menor que menos 300 ele simplesmente não aceita ele sempre fica naquela limitante de mais ou menos 300 RPM e aí eu paro o motor bacana esse é o fim do vídeo eu acho né Henrique acho que você tem que compartilhar sua tela novamente ok só um momento mostrar minha tela se você não conseguiu ver o vídeo na gravação a gente vai gravar novamente esse vídeo aí com o debug funcionando aí vocês podem assistir depois lá né legal o que é próximo Henrique bom agora a gente pode fazer uma comparação entre o que Torizer a plataforma Torizer permite e o que teria que ser feito no iopto né quando você está usando o boot system como o Guilherme comentou no começo o que teria que ser feito no iopto para fazer algo parecido eu vou só sobrevoar né a gente pode falar uma tarde em ter sobre isso mas só sobrevoar alguns pontos interessantes por exemplo no iopto você precisa ter certeza que todos seus pacotes tem dependências as correlações de dependências elas são compatíveis você precisa fazer isso no iopto no Torizer ou não necessariamente se você vai ter uma aplicação que por exemplo precisa do sei lá gstreamer versão 0.5 e outra aplicação precisa do gstreamer 1.0 estou dando qualquer exemplo você pode ter elas em containers distintos e suas dependências vão ser compatíveis dentro daquele container e uma aplicação não vai afetar dependência de uma aplicação não vai afetar a dependência de outra aplicação e obviamente você consegue exercer a comunicação entre esses dois containers por meio das comunicações que o Docker permite utilizar isso tem bastante documentação e bastante conhecimento sobre isso na internet por exemplo adicionar drivers você simplesmente utiliza e traz um core builder para adicionar o driver você pega o source do driver que você quer adicionar e passa para trás um core builder ele vai compilar adicionar você vai fazer o deploy no seu módulo e pronto está funcional no caso do Ioptor você precisa talvez de algum patch talvez mexer no seu kernel é um pouco mais árido de fazer esse tipo de coisa o Ioptor é um core builder abstrai tudo para a gente você não precisa nem se preocupar com a chain na verdade e obviamente o Ioptor você compila o sistema operacional é um processo que demora algumas horas dependendo do que você está fazendo e em que máquina você está fazendo por exemplo o Ioptor Builder do Ioptor Ioptor você tem o sistema operacional pronto você simplesmente se preocupa com o que está acima dele que são os containers da sua aplicação conectividade acesso a interfaces a hardware é muito mais abstraído então você ganha uma grande velocidade no desenvolvimento da sua aplicação você se preocupa com a sua aplicação na parte de desenvolvimento você precisa talvez fazer talvez não você precisa fazer uma próxima com o Ioptor você tem o BitBay que tem os comandos para fazer com a próxima com o Ioptor Ioptor não é necessário tanto o Ioptor Builder quanto a extensão para o VSCode eles abstraem isso para a gente eles se preocupam com isso pela gente você não precisa configurar a ideia para usar o Ioptor é só instalar a extensão e bora programar no Ioptor você precisa pegar todas as ferramentas definir as variáveis de ambiente coisas que quem já tem com o Ioptor sabe que é necessário e o desenvolvimento da aplicação no Ioptor você precisa fazer tudo do zero depende da aplicação da ideia que você está usando se é um Eclipse se é um C-Lion não sei o que você precisa definir tudo que você tem no seu stack completo desde o começo desde o limite da main da sua aplicação até o fim no Torizon quando você vai começar uma aplicação em C++ com ou sem interface gráfica em Python com ou sem interface gráfica já tem templates então na hora que você inicializa o projeto se você não fizer nada e dá um deploy você já vai ter alguma coisa funcionando isso dá mais tranquilidade para quem está desenvolvendo na parte de teste da aplicação de novo você aperta o Act 5 no visual todo você já vê a aplicação rodando no seu módulo e no Iocco depende da interface de desenvolvimento que você está utilizando e para divulgar a aplicação também a mesma coisa F5 você consegue colocar um breakpoint a sua aplicação vai parar naquele ponto você consegue observar valores o power stack das funções e o Iocco de novo depende da sua interface de desenvolvimento depende de como você fez o seu setup se tem como fazer isso bacana Henrique se a gente pular para aqui a gente tem uma comparação basicamente entre usar uma distribuição pronta e usar Torizon como a gente está ficando um pouco curto no tempo eu vou sugerir que a gente pule e comece a falar daqui o Enei já e das perguntas então essa imagem é importante o que é o Torizon o Torizon é um conjunto de ferramentas é uma plataforma completa ele parte do hardware da Toradex a gente tem uma distro Linux pronta você não precisa usar o Iocco você tem uma distro pronta chamada Torizon Core que é flexível o suficiente para ser configurada para um sistema operacional para um sistema embarcado e ela já está preparada para interagir com os serviços de nuvem que a gente tem e está montando OTA Remote Access Fleet Management todas essas coisas então aqui pulando para as perguntas Henrique a primeira pergunta é a respeito do Torizon e a plataforma ele é compatível com o que? qualquer coisa que tipo de módulo que você precisa etc acho que eu posso responder essa aí um pouco mais comercial Torizon é compatível com Toradex exclusivamente com Toradex hoje então vamos dizer assim a distribuição Torizon Core é gratuita todas as ferramentas a extensão do Visual Studio Code tudo isso é gratuito você não paga nada por isso isso é parte do nosso produto então toda essa facilidade de usar e programar está incluída dentro do nosso produto infelizmente não é qualquer módulo que suporta Torizon um dos limitantes que a gente percebe é EMMC então existe um pouco de overhead por causa dos containers obviamente toda abstração vem com algum tipo de overhead mas tem que ser módulos que tem EMMC então IMX7 IMMC os IMX6 Apales IMX6 os Verding praticamente todos os módulos mais novos já tem EMMC não está disponível para os IMX6 o LL porque esses produtos eles não tem EMMC ainda pegando a vibe disso Torizon é open source sim Torizon é open source ele é open source ele utiliza apenas ferramentas open source e a gente usa o iOcto para fazer o build do Torizon inclusive você pode simplesmente pegar a receita do Torizon e fazer o seu build do Torizon está disponível no nosso site a receita você pode suportar o Torizon e outras plataformas né uma segunda pergunta aqui interessante o Henrique estão pedindo para mostrar um pouco de código você consegue mostrar principalmente a parte do código como é que você comunica com a K é uma biblioteca onde que está isso ali no teu código né onde você chamou essa biblioteca de K como é que você envia uma mensagem na K como é que você lê uma mensagem que vem vindo na K você pode mostrar explicar um pouquinho aí do back-end desculpa eu estava notado no caso específico eu vou até inclusive parar a aplicação no caso específico deste controlador que ele utiliza Canopen eu tenho que me comunicar utilizando o dialeto digamos Canopen então não é não só a mensagem que tem o identificador e os sei lá oito bytes que eu envio e recebo eu preciso cada bit cada byte nessa mensagem para Canopen faz diferença e a gente tem lá os serviços né os modelos de comunicação via PBO via SDO via Network Management Emergency tem uma galera tem um stack Canopen inteiro tem bibliotecas que implementam todo esse stack Canopen não utilizei isso eu quis aprender um pouco melhor então eu fiz pedaços do Canopen quais pedaços eu fiz pedaços para comunicar via SDO e comunicar via PDO os PDO são de real time e eu configurei a Ecos para a cada evento por exemplo a cada mudança de valor ele mandar um PDO para mim então eu tenho uma thread que fica sempre observando a Can para chegadas de PDO então a cada PDO que chega eu configurei PDO para receber posição velocidade essas coisas então eu pego essa mensagem consumo ela e pego os valores que vieram do controlador e eu também envio SDOs se eu fizer uma pesquisa aqui por exemplo SDO olha só aqui por exemplo eu estou filtrando os SDOs 581 esse controlador ele é um node um nó na rede Canopen um nó 1 então esse 581 é uma mensagem que veio uma mensagem SDO que veio do nó 1 e aqui eu vejo se os primeiros 4 bytes que veio no SDO estão desse tipo porque se eles forem desse tipo quer dizer que eu preciso de um update em alguma coisa então eu estou observando o SDO filtrando ele e vendo se eu preciso ler ele de qual maneira aqui mais para baixo Henrique cada vez que chega um SDO na interface isso gera uma interrupção e essa thread executa essa thread que você está mostrando basicamente isso o Kernel Linux é responsável por pegar essa mensagem e disponibilizar para mim eu estou utilizando diretamente o SocketCamp não estou utilizando nada além disso estou utilizando diretamente o SocketCamp e aí eu só preciso fazer a lógica em cima do ID e do payload que veio se eu procurar aqui por PDO aqui ó pode ver que só um momento eu faço o filtro das mensagens do PDO na hora da recepção ali em cima olha só isso aqui é uma a parte do envio de posição na hora que eu mexo o dial na hora que eu clico em enviar é isso aqui que eu coloco se estiver conectado obviamente eu crio um SDO eu estou escrevendo via SDO eu poderia escrever via PDO mas depende da configuração eu quis escrever via SDO porque eu achei mais simples não dependia tanto do que estava dentro da Apples configurável então eu criei uma função de criar um SDO para o Ló 1 é um SDO que precisa ser recebido pela Apples e consumido precisa ser escrito no dicionário da Apples isso daqui é onde eu quero escrever que no caso é uma definição de posição o tamanho da palavra que eu quero escrever no caso 32 bits e o valor em si que eu quero escrever então eu faço o envio desse cara eu dou um slip só porque assim não tem muito motivo aí eu crio outro SDO para falar vá para essa posição agora usando o control word do dicionário e envio então isso aqui eu escrevo lá você vai para essa posição não precisa ser agora mas você vai para lá e agora eu mando vá para lá agora daí ele faz o movimento Henrique como é que conecta isso com 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 a interface gráfica pois não quando a gente vai programar em Qt a conexão com a interface gráfica depende de eu gerar no caso eu fiz uma classe que chama back-end depende de eu gerar um Qobject então a minha classe back-end ela hierarquicamente ela deriva desse Qobject e esse Qobject eu cadastro ele back-end opa isso que eu não estava achando antes eu estava com o search definido aqui está vendo eu cadastro o meu objeto para ser um objeto de QML então se eu olhar na minha main o QML main você pode ver que eu adiciono em algum momento olha só esse meu back-end então a partir de agora eu tenho acesso ao que foi escrito em C++ na interface QML lembrando também que na interface QML você pode usar na interface para programar objeto no QML você pode usar JavaScript ele é compatível olha só aí eu crio o objeto para instanciar entre aspas um objeto na parte do QML eu faço aqui eu tenho a propriedade apenas leitura esse movement mode profile position se eu não me engano ele é definido em algum lugar ali na na parte de C++ e eu defino ele com algumas propriedades pré-configuradas agora deixa eu só achar um botão pressionado só um momento deixa eu achar um botão aqui olha só por exemplo na hora que eu clico lá na eu tenho três tabs na minha aplicação de posição velocidade e de configuração na hora que eu clico na tab de velocidade eu rodo algumas funções que estão definidas no meu back-end então eu estou no QML rodando função que foi escrita em C++ é assim que a gente consegue fazer a conexão e se eu procurar por esse set operational a gente pode ver aqui que eu tenho no meu ponto H esse que o invocable que são as macros do próprio QT que a gente precisa utilizar eu criei essa função set operational que eu consigo chamar ela é invocable eu consigo chamar pelo QML e aí é um ponto de conexão também eu tenho vários outros pontos de conexão send message register values for update e etc isso tudo pode ver que está em C++ isso é exposto para o QML Henrique eu acho que está tendo uma certa confusão aqui olhando as perguntas ainda vamos lá o Henrique configurou o driver para enviar as mensagens scan então ele não precisa pedir ele não precisa falar eu quero saber a posição ele não precisa pedir isso o driver está configurado para enviar isso a qualquer mudança de posição isso é uma das estratégias só para deixar bem claro o Guilherme foi um driver do motor não driver o controlador do motor o controlador do motor então mudou um ângulo lá um minúsculo ângulo ele manda uma nova mensagem com a posição é desse cara que a gente está falando isso não tem não tem request eu não peço eu não preciso pedir isso a maioria dos equipamentos você não precisa essa posição simplesmente circula na rede eles enviam isso isso fica vindo se você não sabe fazer isso leia o manual do equipamento com o qual você está comunicando isso é possível por outro lado também é possível fazer o requisito não é impossível fazer o requisito é possível fazer o requisito e é possível que também não seja blocante esse requisito mas enfim tudo bem não é o que a gente está fazendo a gente simplesmente configurou o driver para enviar a thread então mostra Henrique o código onde você faz a instância da thread pois não então a thread que tem um slip ele só faz a instância da thread ele não está pedindo então basicamente deve ser no comecinho do teu código eu tenho aqui o objeto de C++ que vem da biblioteca padrão de C++ que é o spd thread isso daqui guarda uma thread para mim isso então isso é uma thread que está rodando em paralelo ela está lá parada esperando a interrupção vir do sistema operacional a hora que a interrupção vem cadê o código dessa thread olha só na verdade eu tenho duas threads você pode ver aqui na pesquisa eu tenho read can message e o do interface update são duas threads distintas tá não pega o read can message ou seja o motor o driver do motor enviou uma mensagem via rede can essa mensagem chegou no controlador can do módulo do módulo da Toradex gerou uma interrupção no sistema operacional o sistema operacional pôs essa interrupção para todo mundo e essa thread que estava esperando essa interrupção ela executa aí cadê o código da thread mesmo então olha só instanciei a thread passei a função que eu quero rodar aí eu vou para a função que eu quero rodar aqui eu estou até contando no pdbug que eu estou lendo uma nova mensagem e aqui eu faço um while para ficar rodando enquanto o software está ligado enquanto o software está ligado eu faço a leitura da camp essa função de leitura da camp é aqui eu estou usando select para ver se o socket camp tem coisa para ser lida eu faço fd7 fd0 coisas padrões de c na verdade que você usa o próprio minux para ele te dar um pilhote chegou coisa aqui vamos ler exato e não tem nenhum slip aqui então essa thread ela executa atualiza algumas variáveis no sistema e sai e fica esperando a próxima interrupção é isso que acontece exato bacana deixa eu ver se tem outra pergunta aqui agora saindo um pouco aí do contexto do código saindo do contexto do código estão perguntando de linguagens tem outras linguagens que a gente pode usar para programar e o Torizon Torizon não é limitado a a QT e C++ você pode dar um panorama sobre isso Henrique por favor eu vou fechar esse projeto ops não fiz o uso over pronto eu estou aqui eu estou conectado ainda no container do meu projeto que é utilizado também com containerização para desenvolvimento mas agora é como se eu tivesse acabado de abrir o VS Code eu acabei de abrir o VS Code o que eu faço? eu aperto F1 e aqui eu posso como eu já estou instalado com o Torizon instalado eu escrevo o Torizon eu vejo todas as opções que eu posso fazer com o Torizon então eu quero criar uma aplicação então eu vou dar um Torizon create olha só eu posso criar uma aplicação em C C++ aplicação em Python em .NET Core e também ASP ASP .NET e isso é só o que tem de template pronto né Henrique se você quiser usar qualquer coisa que esteja no Docker Hub e montar os seus containers você pode você pode mostrar o Docker Hub e vamos achar uma coisa muito maluca lá sei lá pensa numa coisa estranha Rust vamos de Rust será que tem? vamos de Enferrujado será que eu vou passar vergonha agora? olha só Rust tem um container para Rust então você quer usar Rust no Torizon Core você instancia o container de Rust e você vai ter Rust vamos dizer instalado no seu Torizon Core e olha só é importante a gente dar uma olhada aqui ele suporta a ARM ele tem suporte para a ARM então os módulos da Prodex que são baseados em ARM você pode usar esse cara diretamente e tem os módulos também que são baseados em ARM64 também tem suporte bacana tem outra pergunta aqui também mais da parte de OTA Henrique eu não sei se você está logado na plataforma consegue mostrar um pouco aí como é? olha lá legal esse é o dashboard da plataforma essa é uma frota que a gente tem aqui no nosso escritório e basicamente esses devices são todos os devices que estão nos escritórios rodando o Torizon Core nesse momento e o Henrique pode ir lá e mostrar como é que a gente faz um update não precisa fazer o update mas só mostrar pegar um device e clicar no verdinho aqui do lado aqui eu tenho aqui está toda a lista de dispositivos tem bastante galera aqui e aí eu vou pegar esse N1 por exemplo a gente pode ver algumas propriedades dele observar ele e eu posso iniciar um update aqui embaixo isso e aí ele simplesmente escolhe um um docker compose file que é um descritivo de que containers que vão rodar na placa e basicamente você simplesmente envia isso e ele atualiza o software que está lá na verdade esse docker compose file é criado pela própria extensão do Torizon Core então no Torizon Core você pode exportar a tua aplicação e importar direto na plataforma para você enviar a aplicação para tua frota inteira por exemplo é uma das coisas que a gente consegue fazer isso sem atualizar nada de kernel nada disso simplesmente atualizando os pacotes de aplicação que vocês estão rodando inteiro essa rede nós estamos numa rede local mas isso funciona através da internet HTTP dupla autenticação com uma série de coisas de segurança que são importantes para esse tipo de aplicação a gente a gente baseia-se num framework chamado Uptain que é um framework utilizado na indústria automotiva que define toda a métrica de segurança como é que funciona cliente servidor todo esse tipo de coisa para ter certeza que você está fazendo um update seguro e robusto contra vamos dizer invasão esse tipo de coisa a plataforma está no começo tem bastante recurso que a gente está implantando ao longo dos próximos meses hoje ela infelizmente não tem uma API para integrar com outras plataformas mas está no nosso roadmap criar esse tipo de recurso esse tipo de API para integrar então se você quiser hoje testar você já consegue testar e pedir um acesso comercial de teste e começar a brincar com a parte de update está tudo já online e funcionando eu tenho mais uma pergunta aqui que eu acho que é interessante comentar sobre como fazer thread eu vou falar sobre um ponto de vista e o Henrique pode falar sobre outro ponto de vista quando você começa a usar container você começa a se aproximar de uma arquitetura baseada em microserviços então dá para pensar em vamos dizer assim licença poética falar assim mas pensar em duas camadas de thread uma coisa você pode fazer diferentes containers nada impede de você ter cinco containers de Python cada container fazendo uma coisa você pode até criar um container de Python para fazer data mandar dados para a nuvem para a sua plataforma e reutilizar esse mesmo container em diversos projetos e o Docker te permite definir quanto de CPU quanto de memória RAM que tipo de acesso a hardware cada um desses containers tem então vamos dizer assim é uma maneira de fazer alguma coisa meio que parecida com threads agora se a gente for falar de thread no contexto mais tradicional de thread o Henrique pode falar tem alguma diferença de você fazer thread estar dentro de um container ou fora de um container Henrique? não tem diferença nenhuma o container ele quando você está programando dentro do seu programa a gente sabe que thread está como se fosse dentro do nosso programa eu tenho espaço de memória compartilhado lá dentro do processo não é outro processo quando você for fazer thread dentro do container em Python em C++ Java você pode citar qualquer linguagem não vai haver diferença não vai haver diferença e aí como o Guilherme estava falando se você vai utilizar alguma coisa parecida com microserviços você pode ter os seus processos distintos cada um em um container separado e nada impede também de você ter vários processos dentro do mesmo container só que do ponto de vista talvez de aumentar a quantidade de processos rodando quando você pode lembrando que é bom que sejam coisas finas não que sejam muito carregados você pode ter mais de um container rodando exatamente a mesma coisa se você precisar bacana obrigado Henrique eu acho que é isso o pessoal já está perdendo o almoço a gente já passou do horário aqui e então eu quero agradecer todo mundo que participou volto a destacar as vagas abertas se você também puder ajudar a divulgar essas vagas se você tiver algum colega alguém que é fera aí na área que quer trabalhar com a gente verifica lá as vagas que a gente tem aberta agradecer o Henrique aí que preparou o webinar pra gente e basicamente se alguém tiver alguma pergunta quiser escrever pra gente sinta-se à vontade e reforçar que em breve a gente vai publicar o material publicar o webinar o código e talvez a última coisa Henrique quem já tem um módulo quem quiser comprar um módulo nós temos toque aqui entre em contato com a gente você pode testar quem já tem um módulo da Toradex eu estou vendo vários clientes aí online quiser começar os autorais mostra pra gente o getting started aí Henrique ele é um getting started bem legal que mostra passo a passo desde você instalar o Toraison no seu módulo até você usar a plataforma de update over the air então quem quiser também é um recurso bacana que a gente tem aí pronto na verdade não é esse eu acho que você tem que ir na raiz do developer e basicamente na raiz do developer mesmo tem o getting started na raiz do developer isso aí você seleciona o módulo seleciona a placa base você seleciona que você quer trabalhar com Toraison aí você já consegue até ver que módulos que suportam Toraison e basicamente seleciona seu host de desenvolvimento aí pode ser Windows ou Linux e aí você vê esse módulo de getting started ele vai até a parte de fazer update over the air você consegue seguir passo a passo aí como chegar até o fim aí legal então pessoal com isso eu encerro aí obrigado por todo mundo que apareceu uma ótima tarde para vocês e um um feriadão legal que todo mundo possa descansar aí obrigado tchau tchau até mais tchau